Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Desejo de Beleza. Eu sou a Manu e hoje eu vou fazer a resenha da linha Euseve Hidra e Alurone, com o mais novo lançamento da marca. E se você quer saber o que eu achei desses produtos, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Hidra e Alurone, que é o mais novo lançamento da Euseve. Eles lançaram uma linha com 5 produtos, shampoo, condicionador, máscara e 2 cremes sem enxague. Um normal e um para uso noturno. Quando eu fui na farmácia, eu não encontrei a linha completa, encontrei só os 3 aqui. E eu comprei os 3 para testar e contar para vocês o que eu achei. O ácido e Alurone, que é o queridinho aí, né, de skincare. Está todo mundo utilizando ácido alurônico no rosto, porque ele tem um excelente efeito hidratante. Também tem efeito preenchedor, mas não é aquele preenchedor, assim, que a gente está imaginando. Se a gente passar ácido alurônico no rosto, a gente não vai ter uma harmonização facial natural. Ele não tem essa ação, né? A ação do produto tópico que a gente passa no rosto, ele tem ação realmente mais hidratante, para preencher só se for injetando. Mas segundo aqui a Euseve, o ácido alurônico também vai ter ação preenchedora aqui nessa linha. E eu vou falar um pouquinho de cada um. Sobre o shampoo. O shampoo hidrapreenchedor, ele é especialmente desenvolvido com agentes condicionantes inteligentes. É capaz de promover ao mesmo tempo uma limpeza profunda e hidratação da raiz às pontas, com resultados no primeiro uso. Nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido alurônico, preenche e retém a hidratação profunda na fibra capilar, para uma transformação instantânea dos cios. Cabelos leves, soltos e saudáveis. Já o condicionador, ele é um condicionador selador, que ajuda a desembaraçar os fios instantaneamente, controla o frizz e sela as cutículas para cabelos hidratados, soltos e cheios de movimento. Aí também, ele fala que a fórmula de ácido alurônico preenche e retém a hidratação profunda, e reflete a mesma coisa. Já a máscara, segundo a que está na embalagem, se você precisa de um tratamento ainda mais intensível para acabar com a desidratação, nossa fórmula exclusiva, enriquecida com ácido alurônico, preenche e retém a hidratação profunda na fibra capilar, para realizar uma transformação dos cios. Cabelos leves, soltos e visivelmente saudáveis. Então, foi o seguinte, eu usei de duas formas, né? A primeira forma, eu usei só shampoo e condicionador, e na segunda forma, eu usei a linha completa. Vou começar falando primeiro da linha completa, tá? O shampoo, ele é bem peroladinho, ele é um shampoo muito cremoso, faz muita espuma, e a espuma dele é sensacional, porque parece, quando forma a espuma na cabeça, parece que vira tipo uma mousse, sabe? É uma espuma muito gostosa, que limpa bem os fios, e dá aquela leve hidratada. Não é uma hidratada tão potente como eu imaginei que seria, que para o meu cabelo é melhor. Todo shampoo que é muito hidratante no meu cabelo não dá muito certo, porque ele pesa, mas esse shampoo, ele hidrata na medida certa. Ele limpa bem, hidrata bem na medida certa, tá? Gostei bastante, gostei principalmente da espuma dele, que é muito gostosa, realmente limpa bem. O shampoo tem sulfato, então não é indicado para quem faz moilopu, e ele tem uma coisa bem engraçada, tá escrito aqui que ele é anti-sal. Aí eu fui ler aqui, eu falei aqui o que significa, né? Tá falando que esse efeito anti-sal atenua os efeitos indesejáveis do sal na superfície dos cabelos como ressecamento. Só que, gente, isso é balela, viu? Não que o produto não faça isso, mas eu já expliquei aqui no canal, vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima, que o sal não faz mal para o cabelo. O sal que está no shampoo, ou nos produtos de cabelo, não faz mal nenhum para o cabelo. A quantidade de sal que vem desses produtos é muito pequena, gente. Às vezes a gente acha que o sal faz mal, porque, tipo, a gente vai para a praia, o cabelo fica duro, né? Mas o sal que tem no mar é muito maior do que a quantidade de sal que vem nos shampoos. Sem contar que o sal é totalmente solúvel em água. Então, se tiver sal no teu shampoo, na hora que você enxaguar, o sal vai se dissolver e vai embora pelo ralo. Então, assim, sal não faz mal para o cabelo, e esse efeito anti-sal aqui é tudo balela, porque qualquer sal de qualquer shampoo vai embora no seu chuveiro. Então, não precisa se preocupar quanto a isso, tá? Mas, enfim, a informação que está escrito aqui, achei interessante comentar. A máscara é um creme maravilhoso. Ela é super durinha, é daqueles cremes que você vira o pote de cabeça para baixo e ele não cai. Na hora que você passa, é instantâneo. Passou no cabelo, na hora dá aquele efeito hidratado, desmaiado, você sente o cabelo derretendo na sua mão. É muito bom, e eu gostei muito, porque a ação dele é de 5 minutos. Acho que quem me acompanha no blog há muito tempo já sabe que eu detesto máscara é que tem a ação muito prolongada, porque eu não tenho tempo nem paciência para ficar esperando o negócio de 15, 20 minutos. Ela tem a ação de 5 minutos, mas, mesmo assim, se você tiver com muita pressa, quiser passar e tirar, pode passar, porque a ação dele é instantânea. Mas, eu aguardei os 5 minutinhos. E, quando eu enxaguei, meu cabelo estava muito hidratado, muito, muito, muito macio. Aquele efeito de desmaiar não saiu. Sabe quando você usa uma máscara que você passa no cabelo e, às vezes, quando você enxágua, parece que vai embora? Não acontece com essa máscara. Na hora que você enxágua, você sente que te deu o excesso, mas teu cabelo ainda está hidratado, ainda está desmaiado. É muito bom. Por causa desse efeito, eu fiquei um pouco com medo do condicionador, porque o condicionador também é bem durinho, bem consistente, e eu fiquei com medo de pesar. Mas, eu tinha que usar a linha completa para contar para vocês, então eu usei completamente, usei tudo. Só que eu peguei só um pouquinho de condicionador e passei só nas pontas, nas partes mais dessecadas e deixei agir por um minutinho aí. E eu achei que ele deu só realmente uma reforçada no efeito condicionante. Não achei que ele deu tanta diferença assim. Eu achei que... Eu fiquei com medo de passar e pesar, mas não pesou. Tive a impressão que ele veio realmente para completar a ação hidratante e condicionante, mas não adicionou muita coisa. Não pesou muita coisa, não. O que é bem engraçado, porque ele sozinho é bem diferente. Peraí que daqui a pouco eu falo quando eu usei ele sozinho. Enxaguei, sequei meu cabelo, passei só um pouquinho do Eusebio Óleo Extraordinário para dar uma... Protegida contra o calor do secador, né? Porque... Se eu fosse usar algum outro produto muito hidratante, eu achei que ficou sem interferir. O Óleo Extraordinário, eu não acho que ele interfere muito na hidratação do meu cabelo. Ele protege sem interferir, então eu utilizei o Óleo Extraordinário. Sequei, e aí vocês estão vendo o meu cabelo, que está simplesmente maravilhoso. Ele está muito hidratado, ele está muito soltinho, é o efeito que eu amo, porque... Olha, gente, deixa eu chegar aqui perto para mostrar a raiz, ó. Raiz super soltinha, está vendo? Muito soltinha, cabelo muito brilhante, e, ó, ele tem aquele peso de cabelo saudável, sabe? E o brilho está, como vocês estão vendo, maravilhoso. Eu achei que ele deu uma reparada nas pontinhas, sabe? Minhas pontinhas, elas já estão precisando cortar, elas estão bem secas, mas eu achei que ele deu uma boa... Se vocês conseguirem perceber aí no vídeo, ó, ele deu uma boa reparada nas pontinhas. Eu realmente gostei demais. Numa outra ocasião, para ser mais exata, antes, né, tipo, eu lavei meu cabelo para fazer o vídeo e duas vezes antes eu utilizei só o shampoo e o condicionador, porque eu queria também testar só o condicionador. E, gente, esse condicionador também é muito bom, porque ele hidrata bem o cabelo, ele condiciona bem o cabelo, ele dá o mesmo efeito desmaiado, macio, que a máscara, só que realmente é um efeito mais leve. Ele consegue dar aquela hidratação boa para o cabelo, mas de forma mais leve. Então, seria mais ou menos assim. de 0 a 10, se essa máscara fosse dar uma nota para a hidratação dela, de 0 a 10, essa daqui seria 10 e o condicionador seria 8. Eles hidratam da mesma forma, é como se fosse o mesmo produto, só que o condicionador é mais leve. Então, para aquele uso de dia a dia, você está querendo manter os efeitos de lavagem diária, vale a pena usar só o condicionador, porque ele condiciona bem e dá aquela hidratada. E aí, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou na fase de hidratação do seu crânio grama capilar, você vem com a máscara para dar aquela hidratação mais profunda, para dar uma reforçada aí na hidratação. E para manter, esse condicionador é simplesmente maravilhoso. O cheiro dessa linha é sensacional, eu tinha visto algumas pessoas falando que não gostaram, mas eu amei, é um cheiro bem docinho, parece doce, doce mesmo de comer, sabe? é muito bom, tipo milkshake de baunilha, acho que é isso, tipo milkshake de baunilha. É bem gostoso, bem suave, é um pouquinho forte quando você passa no teu cabelo, assim, na hora que você está lavando, mas depois que seca, não fica muito, fica bem suave. Então, assim, mesmo que você tenha rinite, que você não gosta de cheiros fortes, talvez na hora da lavagem você não goste, porque realmente é muito forte, mas depois que secou, não fica mais no cabelo. Eu paguei aqui, vamos pegar a notinha de novo, eu paguei aqui, 13,29 no shampoo, 14,29 no condicionador e 18,49 na máscara e eu simplesmente achei que valeu cada centavo, porque é uma linha muito, muito boa. Posso dizer que essa máscara aqui, ela se tornou a minha preferida de hidratação do cronograma capilar, assim, dessas marcas de farmácia, mais do que a Masterol ainda, porque ela é muito boa, gente, eu estou apaixonada por essa máscara. Sim, também gostei do shampoo e condicionador, também gostei do shampoo e condicionador, mas é uma coisa mais assim, tipo, ah, gostei, eu sei que tem outros que são tão bons quantos, agora, essa máscara aqui vale muito a pena. Então, por exemplo, se você está querendo investir na hidraialurônica, na linha hidralurônica e você não tem dinheiro para investir em tudo, mas quer investir no produto certo que você sabe que você vai gostar, lógico, gosto é muito relativo, cada produto age diferente no cabelo, mas assim, essa máscara aqui é um investimento que você pode fazer porque a chance de dar bom no seu cabelo é muito grande porque ela realmente é muito boa. Antes de dar a minha opinião final sobre os produtos, eu quero pedir para você se inscrever no canal caso você goste de vídeos assim como esse, simples, fáceis de seguir, sem palavras difíceis, é que a gente gosta de descomplicar a beleza, então, se você gosta de descomplicar a beleza, se inscreve no canal, ativa o sininho porque assim te leva de novo e o YouTube vai te avisar e você vem correndo assistir e também curte porque a curtida é o meu termômetro para saber se vocês estão gostando ou não do meu conteúdo, então, se você gostou desse vídeo, curte aqui. Concluindo, eu gostei muito do shampoo, acho que ele dá uma limpeza na medida certa, sem ressecar, ao contrário, ele dá uma boa hidratação, a espuma que ele forma é simplesmente maravilhosa, tipo um mousse, assim, que nossa senhora, é muito gostoso na hora de lavar. O condicionador também é muito bom, tem uma excelente hidratação para você utilizar ele como manutenção no dia a dia, é maravilhoso porque ele tem uma ação hidratante boa, então não vai deixar teu cabelo seco, ao mesmo tempo que ele condiciona e dá aquele efeito de esmaia-fios, deixa o cabelo super macio, super brilhante, super soltinho, não pesa em nada no cabelo, é bem legal porque às vezes a gente imagina que um condicionador hidratante vai pesar, mas ele não pesa de jeito nenhum e a máscara é simplesmente divina, maravilhosa, com certeza, é o meu produto preferido da linha porque hidratou perfeitamente bem, uma hidratação profunda que você sente na hora que você está com a mão no cabelo, você sente que hidratou super bem, mas não pesa em nada, mesmo que você utilize junto com o condicionador, é muito legal porque oferece hidratação maravilhosa para os fios sem pesar de jeito nenhum, como eu já falei, a linha ela é uma linha para hidratação, então você vai colocar esse produto, shampoo, condicionador e máscara na fase de hidratação do seu cronograma capilar, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, já sabe, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca perder nada no que rola aqui no canal 3x de beleza, tá bom? beijos e até a próxima, tchau!